Olá, sou a professora Mara Gonçalves, de Língua Portuguesa. Hoje vamos tratar de questões de concordância nominal. A primeira questão diz o seguinte, indique a alternativa correta em relação à concordância nominal. E eu tenho as seguintes frases, não é permitida a presença de menores neste recinto. Seguem anexo ao envelope, a procuração e o requerimento. Infelizmente, temos motivos bastante para duvidar de você. Limonada é muito boa para refrescar. Todos acharam a moça e o rapaz muito simpática. Então vamos ver uma por uma, né? Não é permitida a presença de menores no recinto. É a frase correta. Por quê? Não é permitida a entrada. Eu tenho o artigo, eu vou concordar com ele. Segue, anexo ao envelope, a procuração e o requerimento. Não pode ser anexo. Por quê? Segue, anexa ao envelope, a procuração e o requerimento. Concordando atrativamente com a procuração. Ou, se eu quiser, seguem anexos ao envelope, a procuração e o requerimento. Na terceira frase, infelizmente, temos motivos. Bastantes. É aquele bastante que vem depois do substantivo, que funciona como adjetivo. E que é sinônimo de suficientes. Então, infelizmente, temos motivos. Bastantes para duvidar de você. Na outra frase, limonada sem o artigo, sem um determinante. Então, limonada é muito bom para refrescar. Agora, se eu tivesse o A, aí seria A limonada é muito boa para refrescar. E todos acharam a moça e o rapaz muito simpático, concordando atrativamente com o rapaz. Ou simpático, fazendo a concordância gramatical, porque os gêneros são diferentes. Bom estudo.